A vida é mais um invento secundário. Os deles admiram o trabalho da roupa nova, então a gente já tá conseguindo medir essa passagem de geração, essa passagem de geração pra geração pra gente, é o alvo que a gente queria atingir, a gente quer atingir o pai e a mãe. Ligar, nós dobraremos sua oferta. Isso mesmo, você receberá não 10, mas 20 toalhas Lago Azul por avenas, 89 reais e 95 centavos. Mas você precisa ligar já. Mais classe e beleza para seu ambiente. Samba, com as inéditas Toma Loco e Cala Boca Magda. Raça Brasileira e Raça Brasileira Vol. 2, com os maiores intérpretes do samba. Diagonal, diagonal, nem falo nada mais. Outro, escuridiano também não posso falar muito. Pensou, tudo bem, depois eu faço uma cirurgia plástica, o doutor abudido e alerta. Você pode ter necrose de pele na parte terminal. Você sabe onde está a minha certidão de nascimento? Aulas para os presos de marcenaria, dá uma nova profissão. Essa é a nossa intenção e para isso eu até faço um apelo a toda a sociedade, a classe empresarial, que é imprescindível a participação de todos. Não tem data, não tem nada adaptado, é para sempre. Qualidade fica. Mais um CD, mais um CD. Já mostrei os dois. Aqui, ó. Tipos, esse, o Cosmic... Relacionamento humano. Bom educação, elegância, receitas práticas e dicas de como se comportar em sociedade são alguns dos temas abordados pela coleção Comportamentos. O que eu quero lembrar é o seguinte... Isso mesmo, meu amiguinho. É para isso que o cantinho da criança está na televisão, que a Canção Nova está aqui falando... E você faz isso com o pão, mas pode também ralar queijo no saco com essa máquina? Eu me dou tão bem com essa máquina, eu faço qualquer queijo. Cada experiência é importante. Se conhece uma pessoa como o Peter Gap... Doutor, o senhor está seguro? Não vai fazer como no ano passado, que me disse que estava morta e estava apenas dormindo. Gostou? Controle biológico. Uma maneira de diminuir as populações de pragas usando os inimigos. Sim, é sobre nós. Ou podemos falar sobre isso mais tarde? Eu tenho que ir. Tchau, Kevin. Mr. Wonderful, é Mr. History? Tudo bem. Agora olhando com bastante calma. Pipi! Pipi! Pipi!